Bom dia, amiguchas. Eu tava aqui olhando minha cozinha, a bagunça que tá, eu tenho já que preparar o almoço, já é 10h30, eu tava arrumando lá pra dentro, tô até com a cara meio amassada assim, porque eu voltei a treinar hoje e resolvi gravar só a parte da cozinha aqui, eu já vou dar uma organizada e vou preparar o almoço, aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu me dei conta que eu nunca mais filmei assim, né, fiz vídeo assim de organização e tal, então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Gente, olha isso. Aqui tá a feirinha que eu fiz ontem lá na casa da minha mãe, essas coisinhas eu comprei no Oba ontem, já aqui em São Paulo, a louça tá aqui, os copos do suco de melancia que eu fiz de manhã, essa panela eu já deixei aqui que eu vou cozinhar legumes e aqui o milho que eu fiz pra mandar na lancheira do Arthur. Aqui também tá uma bagunça, ó. Tava tomando um cafezinho pra despertar e vamos lá. Essas coisas aqui eu deixei, esses tapwares aqui eu deixei porque ficou na lancheira do Arthur e eu comprei o tripé agora, gente, eu tô me adaptando ainda a usar o tripé. E eu esqueci de tirar da lancheira na sexta-feira, hoje é segunda-feira, então eu vou colocar um pouquinho de candida, né, porque ficou muito tempo sujo, eu acabei esquecendo completamente, aí eu vou colocar um pouquinho de candida. Aí eu faço assim, põe um pouquinho de água, um pouquinho de detergente. Isso aqui também sempre eu vou colocar na candida porque fica... Fica um pouco encardido, né, se não coloca. Essas frestinhas aqui também, ó, sempre eu gosto de colocar. Eu vou deixar aqui no cantinho e depois eu lavo. O liquidificador, por exemplo, ele tem uma borrachinha aqui, ó, que eu sempre gosto de tá tirando também, ó, pra lavar, ó. Eu vou colocar também aqui na cancha. Vou colocar aqui de molho junto com os outros. Não tá com cheiro, não. Outra coisa que eu faço, gente, tem uns copos aqui, ó, esses potinhos aqui também que eu carreguei no carro pra gente comer no carro. No dia que a gente foi pra casa da minha mãe, eu coloquei maçã. Aí fica jogado no carro, cai no chão e tal, então eu gosto de jogar água quente. É outra coisa que eu faço, gente, eu sou meio xarope. Esse é daqui não, mas eu vou ferver uma água pra jogar nesses daqui. Tudo que eu compro, eu passo um álcool antes de guardar. Então, ó, eu comprei ontem lá no Lobo essa caixinha de aveia, esse arroz integral. Tudo que é de pacote, ó, eu passo um álcool pra poder guardar. Porque passa, pelo amor de tantas pessoas, né? Então eu prefiro fazer isso pra tirar a poeirinha, né? Qualquer coisa. As outras coisas eu lavei. O que dá pra lavar, eu lavo. O que não dá pra lavar, eu faço um paninho com álcool. Tem até esse pão aqui também, ó, eu gosto bastante desse pão. Ele é um pão caseiro, integral. 100% integral a farinha. E aí eu abri hoje pra gente comer e não tinha dado uma limpada. Isso são coisas de lide, tá, gente? Eu acho que tem muita pessoa, né? Tem muita gente que faz isso. Eu conheço bastante gente que faz isso. Tem gente que é novidade, que é esquisito, né? Tipo, como assim? Tem que tá passando álcool nas coisas. Mas eu gosto. Mesmo que você passe um paninho úmido só, pra tirar aquela poeirinha, as coisas ficam na prateleira. Então, eu gosto de tá passando. Vou começar a tirar as coisas aqui agora. Eu comprei kiwi. Agora ficou mal posicionada. Mas eu comprei kiwi. Ameixa. Que eu vou já colocar de molho. E o tomate também. Vou colocar de molho pro almoço. Mas agora eu vou pegar um pote aqui. Bem aqui no alto. Vou começar a higienizar os legumes, né? Gente, o meu armário é muito alto. Eu sou comprida, hein? Eu tenho 1,75m. Tem coisa que eu consigo pegar. Eu deixo uma escadinha ali que eu uso bastante. Mas vamos lá. Vou começar a higienizar o espinafre que eu comprei. Eu achei orgânico. Olha, gente. Já lavei a loucinha. Deixei essa peneirinha pra pôr mais um pouco de cano. Daqui eu comi o milho. Vou lavar ainda também. Mas a loucinha já tá aqui. Joguei água quente naqueles que eu falei. Os que eu coloquei cano e da enxaguei bem. Aqui o espinafre já ficou no molho. Eu não vou fazer esse espinafre hoje porque eu vou fazer brócolis. Mas eu já vou mostrar pra vocês porque que eu já higienizei. E aí eu esqueci. Eu fui ver, gente. Já era 11,30. Então eu corri e coloquei o feijão pra cozinhar. E agora eu vou limpar aqui a pia pra eu poder continuar. Eu vou higienizar a brócolis agora. E ali eu não mexi muito ainda. Ainda tem que terminar. Então eu vou dar uma limpadinha aqui na pia pra eu poder continuar isso. Então eu uso esse produto aqui, ó. Pra colocar as coisas no molho. Porque você pode usar a candida também, né, gente? Normal. Mas eu preferi isso aqui porque já tem as gotinhas pra você contar tudo certo. Já desliguei aqui o feijão. Agora eu vou higienizar essa brócolis. E o espinafre. Eu vou guardar o espinafre. Eu não vou fazer agora. Eu não vou refogar agora. Porque eu já vou fazer a brócolis. Então eu vou deixar o espinafre pra amanhã. E aí O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma folhinha desse espinafre no meu feijão. Isso foi dica do pediatra. Já falei em outros vídeos. Então eu vou escolher uma assim bem bonita. Com um cabinho assim bonitinho, ó. Pra colocar no feijão. Vou deixar separado. Deixar separado aqui. E o espinafre já tá higienizadinho. Eu ia fazer esse arroz integral. O Arthur gosta bastante desse arroz. Mas ele demora mais pra cozinhar. Então eu vou fazer o gohan. Que ele gosta bastante. Que é o arroz japonês. Esse daqui. Que ele é mais rápido. Ainda não arrumei essa baguncinha aqui. Preciso arrumar essa baguncinha aqui ainda. Gente, eu não gosto de adoçante. Eu tenho esse adoçante aqui porque minha amiga deixou comigo. E aí quando eu vou tomar café. Eu acabo tomando com o adoçante. Porque fica mais fácil. Mas só pra não jogar fora, sabe? Porque eu não gosto de adoçante. Quando eu adoço alguma coisa. Eu uso açúcar mascavo. Mas é muito difícil também. Eu adoçar alguma coisa. Minha dispensa fica aqui. Eu já guardei tudo aqui. O pãozinho. Coloquei a aveia ali embaixo. E agora eu vou higienizar essa brócolis aqui. O feijão aqui já tá saindo a pressão. Eu ia fazer uma batata doce. Mas como eu vou usar a panela pra fazer a brócolis. Eu vou deixar a batata doce. Vou dar uma limpada aqui nessa pia e higienizar essa brócolis. Bom, gente. Eu desci pra pegar o tutuzinho já. O Gohan já tá pronto. E eu vou colocar... Eu já tô com Gohan. Vou colocar uma colherinha disso aqui, ó. Pra ficar mais turbinado. É, o Arthur tá zoando porque ele tem um cachorro. Ele não. O amigo dele tem um cachorro que chama Gohan. Aí toda vez que a gente fala Gohan a gente lembra do cachorrinho do Eise. Ó. Põe um pouquinho assim. Isso aqui você pode usar em várias coisas, assim, de... Minha colher quebrou, ó. Tá vendo? Dá pra usar mesmo assim. Prontinho. Aqui já tá ok. Eu vou deixar ligado pra não esfriar. E aí amanhã eu faço o integral. A brócolis era tão grande que quase não coube aqui, ó. Tive que dar uma apertada pra poder... Pra caber. Pra não precisar pôr outro molho. Bom, agora eu vou temperar o feijão. Vou pegar a perdida aqui. O Arthur já chegou aí. Eu já fico meio estabanada, né? Estamos atrasados para o almoço. Vou temperar o feijão. Vou pegar o alho. Eu ainda não consegui me organizar aqui com a minha bagunça. Colocar um pouquinho desse óleo de girassol orgânico. O meu fogão, meu querido fogão, não está funcionando aqui as bocas. Eu tenho que ligar com o fósforo. Gente, eu não sei como eu tô conseguindo cozinhar com essa bagunça aqui. Eu ainda não consegui arrumar porque foi tudo muito nas pressas. Eu detesto cozinhar com esse monte de coisa aqui na pia. Mas eu já vou dar um out em tudo isso aqui. Aqui a gente gosta de feijão com caldo mais grosso. Então eu deixo bastante tempo fervendo. Antigamente eu colocava já o tempero na panela de pressão, né? Pra já fazer tudo junto, né? Pra cozinhar já temperado. Mas se você compra um óleo mais saudável... Fica mais gostoso, né? Dá uma fritadinha no óleo. Aí eu coloco aqui e o feijão fica mais... Fica mais grossinho também. Já tá... Depois eu mostro pra vocês o que eu coloco. O sal aqui tá acabando, mas acho que dá. Deixa eu mostrar pra vocês que sal que eu comprei. Eu comprei esse sal aqui, ó. Sal do Atacama. Achei ele bem caro, ó. Eu paguei R$49,90 nesse pacote, mas... Dura tanto, porque eu uso muito pouco sal na minha comida. Ai, eu adoro esse cheirinho de alho fritando. Eu vou te colocar toquinha pra cozinhar, sabe? Mas... Na correria eu já acabei nem colocando. A gente foi pra casa da minha mãe no final de semana. Aí chega segunda-feira e fica uma correria doida. Vou colocar aqui. Gosta de fazer assim. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou limpar aquele liquidificador pra guardar. Começar a tirar aquelas coisinhas. Feijão já tá aqui, gente. Que cheiro gostoso esse feijão, hein? O Arthur adora feijão preto. Então, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui. Esse aqui é caboteando. Vou colocar aqui e vou dar uma fervidinha bem rápida. Tá vendo? A gente aqui gosta de feijão assim, com pouco caldo. Esse caldo mais grosso. É o caso da minha mãe também. Ela faz o feijão assim. Eu não gosto daquele caldo ralo, não. E aí eu ia colocar um talinho da brócolis também. Mas como ela ainda tá higienizando, já tá ótimo. Eu dou só uma fervidinha, gente. Isso aqui foi dica do pediatra, tá? Um feijão riquíssimo, riquíssimo. E é isso, gente. Esse tanto brócolis. Diz que depois que você higieniza, não é bom colocar... Enxágua mais, né? Mas eu coloco a água do filtro, ó. Só pra tirar um pouco assim do... Pouquinho só, sabe? Aí essa cabotinha aqui, eu vou dar mais uma raspada aqui pra poder cortar ela e guardar. Eu gosto de fazer no forno com um alecrim. Hoje não vai dar tempo. Um alecrim, um azeite, fica gostoso. Ou eu guardo pro próximo feijão também. Mas agora já estamos atrasados aqui. E esse monte de brócolis não vai caber naquela panelinha de vapor, hein? Eu vou ter que dividir pra cozinhar. Vou ter que dividir. Vou fazer aqui. E pelo menos para o almoço já sai uma remessa. Depois eu cozinho o resto. Agora eu vou arrumar isso aqui, gente. Prometo. Vou arrumar e já vou servir o almoço. Cortei um pepininho aqui, uma cenoura. E tô fazendo um ovinho aqui. A gente... Bom, a gente não, né? Eu não como carne, gente. Eu já tirei o feijão aqui. E aqui já cozinho o resto da brócolis. Eu não como carne. Eu faço pro Arthur, né? Mas ovo também eu tô diminuindo bastante. Mas isso aí já é assunto pra um outro vídeo. Mas eu faço pro Arthur. Como ele comeu frango na casa da minha mãe, eu vou fazer... Vou dar ovo hoje. Preparo o ovo também. Porém, eu jogo água quente na pia. É, gente. Quem me conhece sabe. Eu tenho umas manias de limpeza assim que... Agora com o meu T-Pack, que tá aqui, ó. Eu vou fazer vídeos de organização, de limpeza. Vocês vão ver a loucura da pessoa. Gente, ainda não terminei a cozinha. Tive que dar uma pausa pra vir buscar o Arthur. Faltam algumas coisinhas só. Mas aí eu acabei parando de gravar porque... Eu tive que fazer tudo correndo. Porque o almoço acabou atrasando. Aí agora eu fui levar ele pro inglês. Aproveitei e passei na... Na perfumaria. Comprei pra pegar meu alicate que eu tinha mandado a Moulat. E comprei um shampoo da Granado pra ele. E aí a minha irmã me deu uma dica. De você passar um shampoo infantil. Antes de usar o shampoo. E aí eu fiz na casa da minha mãe. E achei que o cabelo ficava bem hidratado, realmente. Apesar do que meu cabelo tá precisando de muitos cuidados. E aí o Arthur já aproveita e usa também. E eu prefiro dar Granado. Porque a Granado não faz teste em animais, né? Bom, voltei, neguchas. Agora eu vou encerrar a cozinha. Eu lavei a loucura. Eu limpei o fogão. Aí pus essas panelas aqui. Porque o meu escorredor aqui, ó. Está transbordando. Não cabia mais nada. E aí eu higienizei as laranjas já. As bananas. Bananas. Sim, gente. Eu higienizo as bananas, tá? Nem me perguntem por quê. Mas eu sou assim. E hoje eu já tirei as coisas da lancheira do Arthur. Aqui já tá meio arrumado. Esse lixo eu vou descer a hora que eu for buscar ele. Falta higienizar essas ameixas. Eu já passei um vejo. Eu já limpei aqui o balcão. Essa panela aqui eu vou guardar aqui. E é isso, gente. Agora eu vou jogar uma água filtrada nessas laranjas. Vou mostrar pra vocês. Já vou encerrar aqui. Passar um paninho no chão. E finish. Eu tirei as panelas aqui do fogão. Porque eu gosto de sempre dar uma fervida na buchinha. Toda vez que eu lavo a louça. Então eu vou dar uma fervida na buchinha. Eu coloquei as panelas ali. Daqui a pouco eu já vou guardar. Eu não gosto de secar a louça, gente. Eu sempre deixo escorrer. O arinho já tá limpinho. Eu coloquei a buchinha pra ferver. Guardar essas bananas agora. Essa manga eu vou pôr na geladeira. Porque ela tá bem madurinha já. Gente, pausa para beber água. Eu falo que esse copo é a mil e uma utilidades pra mim. Porque ele é medidor. E aí eu uso pra medir. E também uso pra beber água. Porque aí eu tomo de 250 em 250 ml. Quem me conhece sabe que eu não entro de sapato em casa. Então o chão tá sempre limpinho. É só um pozinho mesmo. Aqui o fogão tá limpo. Esse caneco eu deixo aqui porque eu uso muito, sabe? Pra ferver água, como eu já mostrei pra vocês. Esse aqui é o gelo que eu ponho na lancheira do Arthur. Quando tá muito calor ou quando eu ponho a fruta que tá fora da geladeira. Isso aqui eu vou guardar já. Esses canecas, gente, tá aqui porque é dessa parte aqui do meu armário, ó. Onde ficam essas minhas louças. Aqui tem minha coleção das canequinhas que eu comprei na Disney. Uma pequena coleção, né? E eu quero limpar isso aqui. Eu preciso tirar tudo pra lavar. Tá tudo empoeirado pra limpar. Limpar tudo. E aí eu vou guardar. Por isso que eu já deixei essas daí. Porque já lavei, né? Eu deixei esse paninho aqui. Mas eu vou jogar fora que ele já tá rasgadinho. Aqui vai ficar umas coisinhas ainda. Esse aqui é um xarope de homeopatia do Arthur. Que eu dei um dia aí pra ele. Que ele tava com o nariz congestionado. Preciso guardar. Isso aqui é da escovinha de dente dele. Que eu vou dar uma esterilizada também. Isso aqui pra prender pacotinho. Essas frutas eu vou pôr na geladeira. Que o Arthur gosta de ameixa gelada. Que a fruteira também eu arrumei. E aqui, por que que eu pus a laranja nisso daqui? Aqui eu ponho a laranja. Aqui eu ponho batata doce, cebola. A laranja e o kiwi. Eu pus nesse vidro. Porque eu costumo pôr na geladeira também. E eu gosto de deixar na geladeira. Porque quando você vai preparar o suco. Ou mesmo chupar a laranja, né? Pra mim que não como carne. Eu chupo bastante laranja. Ou qualquer coisa cítrica. Depois da refeição. Que ajuda na absorção do ferro, né? Do feijão. Então eu gosto de pôr na geladeira. Não é porque tem que pôr na geladeira. É porque a gente gosta mais geladinha mesmo. E o Arthur também gosta de kiwi gelado. Então por enquanto eu deixei aqui. Depois eu vou pôr na geladeira. E nossa, Lidy, você arrumou. Mas deixou um monte de coisa fora do lugar, né? Mas gente, eu cansei. Estou cansada. A lancheira do Arthur fica aqui. E aqui tem umas coisinhas. Esse boneco ele levou pra escola. Eu preciso dar uma higienizada. Esse aqui eu já vou jogar no lixo. E aqui tem umas coisinhas também pra... Pra tá descartando. Esse é meu papabolinho que eu preciso limpar. Só que minha irmã me deu de colocar cheirinho. Eu nunca mais coloquei. Eu deixei aqui no cantinho. Eu não vou jogar fora. Mas eu deixei aqui pra eu lembrar que eu tenho que... Que colocar, né? Pra eu pôr no meu lavabo. E essa xícara tá sem... 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 Como é que chama? Sem asa. Pra jogar fora. E aí como essas coisas a gente descarta em outro lixo aqui no prédio. Eu vou colocar depois. Então depois da janta, eu dou a geral, faço outra geralzona, lavo a louça. E aí eu vou tirar tudo isso que tá aqui. Aí vai ficar arrumadinho, gente. Mas olha... Vida real é isso, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez, não. O importante é que tá limpinho. Não tem louça. Aqui tá o lixo que eu já deixei separado pra descer. E o balcão também ficou arrumadinho aqui. Essa louça daqui a pouco eu vou guardar. Aqui no meu balcão eu colocava as frutas. Mas aí eu limpei ali essa fruteirinha e resolvi passar pra lá. Aí eu vou ver como que eu vou arrumar esse balcão ainda. E ali tá o jogo americano que eu já limpei. Tô deixando secar pra guardar. Então é isso, gente. Eu fiz o meu primeiro vídeo hoje com o meu tripé. Desculpa se não ficou muito bom, sabe? Porque foi uma tentativa, assim. Eu fiquei meio perdida onde eu coloque, que eu faço. Eu abaixo o celular e eu levanto. Mas eu acho que deu certo. Então foi só uma primeira tentativa. E eu espero ir melhorando, porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo. É esse tipo de vídeo que eu quero fazer. Então é isso, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou descansar um pouco, né? Eu podia terminar de guardar essas coisinhas que estão aí fora do lugar. Eu podia, né? Mas não sou obrigada, né, gente? A gente precisa parar pra descansar. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Eu, na verdade, não gosto de fazer essa higienização das frutas, verduras, como eu fiz hoje, tudo na segunda-feira. Eu gosto de comprar domingo e já fazer a noite pra segunda-feira só preparar o almoço. Vocês viram que eu tava total perdida. Eu tava cozinhando no meio da bagunça, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar já tudo higienizadinho. Tipo, eu não vou fazer espinafre hoje, mas já deixei higienizado pra fazer amanhã. Só que hoje acabou saindo um pouco fora do controle. Eu nem ia gravar, mas a vida é assim, né, gente? Vlog, vida real. Então, é isso aí. Eu vou descansar agora um pouquinho. Eu vou comer um abacaxi. E daqui a pouco eu vou buscar o Arthur e vou finalizar esse vídeo por aqui. E, de agora em diante, eu vou estar sempre fazendo vídeos de organização, mostrando como que eu limpo a casa, como que eu me organizo. Aí eu mostro pra vocês o apartamento direitinho, a divisão do que eu faço por dia. Eu nunca pego e limpo tudo num dia só. E eu vou parar de tagarelar e vou descansar um pouco. E daqui a pouco eu tenho que ir buscar o Arthur Gelmas. Já deve ser quase três horas da tarde. Ele sai quinze pras quatro. E como tá garoando, eu gosto de buscar ele a pé. Mas eu vou ter que buscar ele de carro. Porque aí está chovendo, olha só. Está chovendo, gente. Então, vou pegar ele. E aí a gente assiste um filminho, que é o que tem pra hoje. Então, um beijo, miguxas. Até o próximo vídeo. Olha as unhas de dona de casa, hein? E aí a gente assiste um filminho. 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 Obrigado.